E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera, Black Ops 3. Cara, eu vou jogar com a CUDA e temos notícias péssimas aí para o multiplayer do Black Ops 3. Eu acordei cedo para gravar partida para vocês, né? Não fiquei acordado de madrugada porque eu pensei, pô, vou acordar cedo, vou gravar umas partidas, editar uns vídeos e pá. E aí? Olha só. Dando rollback direto. A conexão com o servidor está péssima no Black Ops 3 multiplayer. Tem dois caras aqui. Vocês vão ver aqui. Ai, caraca, meu irmão, confusão, hein? Suruba no Redinho. Tinha três, cara. Meu time não rushou. Então, eu resolvi gravar mesmo com lag porque a galera estava ansiosa aí pedindo o Black Ops 3 no canal e eu não poderia deixar de trazer vídeo para vocês. Um cara aqui. Opa, opa. Acuda neles, hein? Olha só, o cara parou. Você é louco, mano. Ih, cara, estou com a minha camuflagem aqui. Eita. Recarregando. Eita. Chega a ser comédia, cara. Está muito ruim a conexão. Já virou respawn. Olha só, pessoal parando. Para a conexão. Depois volta. Está muito escroto, velho. Está muito escroto. Entendeu? Eu fiquei sabendo que ontem estava tudo bem. Mas, cara, nesse momento que eu estou gravando de manhã, no caso, não sei se eu vou apostar no mesmo dia. Mas, cara, está horrível. Entendeu? Eu vou tentar capturar uma partida boa, né? Tentar, né? Mas está complicado, galera. Vamos jogando aqui. Vamos tentar jogar com a Kuda. E essa camuflagem aqui é para quem fez a pré-ordem do jogo, né? Que é aquela camuflagem que tem no Black Ops 2. E os caras sumiram. Está um silêncio e não acho ninguém. Você é louco. Olha que tem um cara aqui, ó. Sanguinário. O que é Wilson? Vamos lá. Vamos ver o AV aqui. Cadê os caras? Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Cadê o cara? Cadê o cara? Tem um cara aqui, mano. Ah, safado. Hum, tomou um HS. Chupou uma balinha, hein? Tem um cara aqui em cima. Ô, ele desceu. Caraca, estou perdido, hein? Ó. Sai, miserável. O que é o cara aqui, mano? Caraca, lá minha freota aqui. Que delícia, mano. Ó, voltando. Caraca, rollback aqui. Parou. Quando o cara para, tem que parar de atirar, porque a conexão... Ai. Boa. Essa arma é boa, hein, velho? Que arma é essa, mano? Eu soltei meu robozinho, ó. Peguei todos os streaks. Todos os streaks. Deixa eu soltar aqui meu... Nossa! Caraca, mano. Ó. Não consigo. Eu ando e paro. Vamos soltar o Hellstorm. Eita, vou fazer um skill maneiro, hein? Eita, três. Que delícia. Chuva de morte. É a primeira partida do canal, hein? Com lag e tudo. Estou nível quatro. Para vocês verem que... O bagulho está sinistro. Eita. O bagulho está frenético aqui. Caraca, mano. Está piorando o lag. E, cara, tem horas que é direto. Rollback um atrás do outro. E, cara, ali... Também que essa arma tem silenciador. Ah, usou o bagulhinho, né? Eita. Toma. Meu robozinho te matou. Fogo de cobertura. Aí sim. Explodiu. Explodiu, já era. Estou sozinho. Cadê? Tem cara lá embaixo. Estou com 27 balas. Eu tenho que matar alguém? Ai, caraca. Isso acontece com todo mundo, tá, galera? Está a sala toda assim, desse jeito. Está muito escroto. Mas, cara... Estou trazendo conteúdo aí para vocês morrer. Meu boneco parou, tentando andar. E o cara me matou. Caraca. Vai ser difícil. Vai ser difícil assim. Tem cara aqui, não. Eita. E eu queria saber de vocês, se vocês querem série de Black Ops 3. Multiplayer, né? Que nem eu fiz o... O BO2. O cara não toma dano, velho. Ai, tem cara aqui, mano. E está em português, cara. Totalmente em português. Na Steam estava falando que não ia ter suporte em português. Somente interface. E está... Interface. Está dublado. Está legendado. Está totalmente em português, galera. Um cara ali? Não, para você queira um cara. Totalmente em português. Está até com lag em português, cara. Para vocês verem que o bagulho está frenético. Eita. Se vocês quiserem, eu faço o vídeo aí, pegando as camuflagens. Só que dessa vez eu não vou usar 12 não, cara. Eu vou usar um rifle ou uma SMG. Nossa, voltando no ar, tu viu? Repara só. O mini mapa. O mini mapa, meu bonequinho, fica voltando toda hora, cara. Só olhar o mini mapa. Olha lá. Que louco, mano. Está péssimo para jogar. Essa sala está até boa, cara. Eu estava jogando em outra sala. Que, cara, estava injogável. Ó, recarregando duas vezes. Já estava recarregado. Foi. Tiro na cabeça. Opa, liberei um bagulhinho aqui, ó. O que é o Wilson? Vamos lá. Vamos rushando aqui. Tem um lag. Sobe, maluco. Caraca. Não subia, não. Vamos por aqui. Aqui é sucesso, hein. Por aqui, com certeza, a gente pega alguém. Caraca. Só porque eu falei... Ai, ai. Ó. O cara não toma dano, velho. Quando paralisa, né. Dá aquela parada. Não toma dano. E se você ir pelo cano da parede, você volta lá. Tem um cara aqui, ó. Eita, Red. Eita, coça. Acertei ele, hein. Ó, o cara parou. Ah, o cara parou, me quebrou, mano. O cara parou, ferrou. Não dá, cara. Tá muito escroto isso aqui. Tomara que... Atriar que resolva isso, né, velho. Activision também. Ó, o cara aqui, mano. O cara nem me viu. Toma essa balinha. É, o Red distribuindo balinha no Black Ops 3, cara. Tava muito ansioso, cara. E a beta foi muito boa, cara. A conexão também. Teve horas que teve problema de conexão. Tem um cara aqui. Mas, cara, não esperava que o jogo, quando fosse lançado, ia ter esse problema de conexão. O cara sumiu. O cara tava aqui. E ele simplesmente sumiu. Desapareceu. Esse mapa aqui eu já tinha feito o gameplay. Vou trazer mapas novos. Que tem alguns mapas maneiros. Mano Maria Braga. O nick do cara, velho. Caraca, é bicha, hein. Esse é bicha. O cara aqui. Eita. Aí. Paralisa. Dá lag. Eu gasto minha bala toda. Ai, caraca. E agora, galera. Dá pra personalizar muita coisa. Banner. Emblema. Arma. Dá pra você personalizar sua arma. Pintar arma. É muita personalização. Personalização também do personagem. Também, cara, de tudo, velho. De tudo. Tá muito legal. Em questão de customização. Você pode personalizar muita coisa. Eu não sei se eu vou trazer vídeo. Coloca nos comentários se vocês querem que eu traga vídeo. É... Mostrando a parte de personalização do jogo. Meio que é fácil de usar. É só acessar lá que ele te explica. Ainda por cima que tá em português, né. Que é muito mais fácil. Se o seu Black Ops 3 É... Da Steam Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Eita, paralisou. Morreu. É... Se o Black Ops 3 da Steam Não tá em português Vá lá nas opções lá de região Propriedade do jogo, né. E coloque em português. Tem um cara aqui, mano. Paralisou. Me ferrou. Nossa, eu atirei no cara parado E o cara não tomou dano. É, meu time perdeu. Que isso, cara. 21 barra 8 Jogamos nice aí Com lag e tudo. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece o seu gostei. Adiciona os favoritos. Olha aqui o can Lag, cara. Ai, caraca. Se você não é inscrito no canal Inscreva-se. Não esquece o seu gostei Pra trazer mais vídeos De Black Ops 3 pro canal. Um abração a todos E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.